A declaração do MEI é muito importante para que as empresas possam se regularizar, se mantém ativa, mantém seus cadastros ativos, porque nada mais é do que uma declaração do imposto de renda da empresa, de grosso modo, para que as pessoas entendam melhor. E caso elas não façam, eles vão pagar multa, pode ser até que o CNPJ seja suspenso. A legislação é muito clara referente a isso. Tem o benefício que o MEI proporciona para os pequenos empresários, porém eles têm a obrigação de manter essa declaração em dia. Então é essencial fazer essa declaração para o bem da própria empresa. Sim, o prazo é agora, dia 31 de maio, e é de suma importância que os microempreendedores entendam dessa obrigação acessória que eles têm que cumprir. Sem contar que existem vários meios para tirar dúvidas, né? Sim, hoje o município ele proporciona para os microempreendedores a sala do empreendedor, que eles têm todas as informações. A gente também está à disposição, para caso alguém queira tirar dúvidas e ter maiores informações, para que seja regularizado. Você pode explicar para a gente o que é o MEI em si? O MEI é uma modalidade empresarial para pequenas empresas mesmo, aquelas empresas mais familiares, empresas que não precisam de tanta formalização. São empresas que têm um faturamento anual no máximo de 81 mil reais, né? Então, assim, é para formalizar as pequenas empresas mesmo. Existe também o DET, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? O DET é uma declaração eletrônica trabalhista. Ela serve para cadastrar a forma de correspondência das empresas. Então, tanto uma empresa comum quanto os MEIs são obrigados a fazer esse recadastramento, essa atualização cadastral do DET. E também elas estão passíveis à multa. A Receita Federal ainda não aplicou, não liberou valores, mas fala-se que já vai multar. Então, vamos deixar o alerta aí para todos os empreendedores, né? Isso. Todos os microempreendedores têm que fazer a declaração agora, dia 31 de maio. Também têm que fazer a atualização cadastral do DET, que eles podem fazer através do GOV, né? Que, procurando o acesso no Google mesmo, o DET, eles vão poder fazer esse recadastramento, que é só atualizar o e-mail, telefone, endereço. E a declaração é só eles procurarem ou um contador, que estamos à disposição, ou a sala do microempreendedor do município. E aí